Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novidades da atualização do Minecraft Pocket Edition Sim galera, temos novidades da próxima atualização do MCPE, então já deixa o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo E se ainda não forem inscritos no canal galera, não se esqueçam de tá se inscrevendo Bom, basicamente quem postou a novidade foi o desenvolvedor Daniel e ele postou dizendo assim Nossas devs em Redmond parece ter corrigido o problema, a 0.16 está olhando de perto, passando a certificação novamente Então sim galera, eles conseguiram corrigir o problema que eles estavam tendo Porque pra quem não sabe, o Tomás e os outros desenvolvedores estavam tendo problemas com Creepers E pelo jeito deu certo e eles conseguiram corrigir Então pode tá lançando a versão 0.16.0 ainda hoje ou daqui a alguns dias Eu acredito que ainda hoje essa versão pode tá lançando né Vamos esperar aí pra ver se os desenvolvedores vão soltar outra notícia e tudo mais Ou se essa versão vai lançar né E se essa versão lançar é claro, eu vou trazer aqui pro canal Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais Peace E assim ficou pronto.